Olá meninas, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez no canal para responder uma tag. Eu fui tagueada pela linha maravilhosa e encantadora Ana Paula Xongani do canal Ana Paula Xongani. Ela fez essa tag que é a tag Feira Preta e ela acabou me tagueando e eu fiquei super honrada de ter sido tagueada e eu vou responder agora para vocês essas perguntas maravilhosas. Primeira pergunta, seu nome e o nome do seu blog e canal? Bom, meu nome é Patrícia Avelino, o meu blog, para quem não sabe, é o Vida Crespa e o meu canal é Patrícia Avelino Beleza Negra aqui no YouTube já há 5 anos. Há quanto tempo você conhece a feira e quantas edições participou? Infelizmente eu participei de uma edição só, que foi... eu não lembro exatamente o ano também foi bem no comecinho, quando a feira era bem pequena, mas ao mesmo tempo era grande porque eu recebi o convite, o flyer, né, na época que era distribuído na porta da escola e eu fui na feira, que eu lembro que foi numa luna de circo, que foi perto da Casa das Caldeiras, né? Então, eu fui e fiquei encantada de ver tanta gente bonita, bacana e eu fui numa edição só da Feira Preta. Qual foi a sua edição preferida e por quê? Claro, foi essa edição que eu fui, que eu infelizmente não lembro mesmo qual foi o número da edição deve ter sido a quarta ou quinta edição que eu fui e pra mim ela foi a preferida, claro, foi onde que eu fui, mas foi muito importante porque eu me identifiquei, sabe? Eu cheguei lá e eu me senti em casa, vendo as pessoas, vendo os expositores, o tipo de evento, a estrutura que já tava com... né? Elas já estavam galgando, assim, uma estrutura super bacana pro evento, então eu fiquei muito encantada. Sente três coisas que você mais gosta da Feira Preta. Bom, primeiro são as pessoas, as pessoas que frequentam a Feira Preta são pessoas muito bacanas, assim, foi como eu disse, eu me senti muito acolhida, eu lembro que eu fui com as minhas irmãs e aí a gente se sentiu super bem lá, a gente não queria ir embora. Claro, os expositores que estavam lá, super bacana, eu lembro que eu comprei, eu acho que foi a minha primeira camiseta de empoderamento, essas coisas que eu lembro até da marca, chama Pretaria, e eu lembro muito bem que eu comprei a camiseta, fiquei muito feliz por ter comprado, e deixa eu ver aqui mais... E a ação, né? Só o objetivo desse evento já é muito bacana, já é perfeito, assim, eu acho que toda... todo povo preto tem que ir pra menos uma vez nesse evento, que é muito bacana mesmo. Você já adotou um look de alguém que você viu na feira? Roupa, estilo de cabelo ou alguma outra coisa? No meu caso foi essa camiseta da Pretaria, que eu lembrei muito bem, que era uma mãozinha, assim, fechadinho, puro e fechado, no meio, pink, e escrito Pretaria. Nossa, eu era louca pra aquela camiseta, eu amava, e... Então, foi super... Foi um look que eu copiei lá da feira preta. Se você pudesse descrever o look ideal para ir à feira preta, qual seria? Quais são suas dicas de beleza? Bom, o look ideal pra ir na feira preta, eu acho que tem que ser um look, né, primeiro confortável, do jeito que é do seu estilo, e porque você vai andar bastante, tem bastante expositores, então, não sei se eu recomendo ir de salto, não sei. Mas se você tiver afim, não tem porquê não, né? Então, tem bastante expositores, bastante gente, então, eu acho bacana um look bem confortável. E a minha dica de beleza? Não sei, gente. Mete um batom bafônico lá, pra você tirar muita foto pro povo lá na feira, que é babado. Com certeza vai ter muita gente com a boca colorida lá. Certeza. Quem você gostaria de ver nos palcos? Eu ou na programação da feira preta 2016. Olha, gente, eu acho que a programação já tá perfeita, assim, tem bastante gente bacana. E claro que você torce, assim, pra alguns artistas direitos, sei lá, a Elen Oleria, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de pagode, né, gente? Eu gosto também. Acho que seria interessante ter um grupo desse estilo, um samba, alguma coisa assim. Um contato pra esse lado. Ah, e esse foi mais difícil. Indique cinco blogueiras, blogueiras, para responder a tag. Gente, desculpa, mil perdonas. Mas eu não consegui achar cinco blogueiras pra taguear. Que tenham ido na feira preta e que não tenham sido tagueadas por outras pessoas que eu fiquei sabendo. Então, desculpa, gente. Eu não consegui taguear, tá bom? Eu vou taguear só três. Eu não consegui taguear cinco. Eu vou taguear só três. Que é a Mai Diniz, tá? A Mai Diniz. O link delas tá aqui embaixo. A Sara Oliveira, só que é a pretinha, gente. Ficou o cabelo black. Sara Oliveira, o link dela vai tá aqui embaixo. E a Thalita Cruz, que o link dela é do blog Onça Pintada. Também vai tá aqui embaixo no vídeo, tá bom, gente? Bom, eu convido todos vocês a participarem da Feira Preta 2015. Que ela vai acontecer dia 13 de 12 de 2015, do meio-dia às 22 horas, no Palácio das Exposições do IMB, aqui em São Paulo, tá? Eu, se você quer me conhecer, eu vou tá lá, claro, na Feira Preta. Eu vou tá no Espaço Preta Digital, que é um espaço de encontro que reunirá personalidades que estão bombando na rede. E eu fui convidada, tá? Fiquei muito feliz com o convite. Achei muito especial e eu que fui uma vez, fiquei toda vislumbrada com o evento. E hoje, sendo honrada por esse convite de estar lá como blogueira que está bombando nas redes, fiquei muito feliz, muito honrada. Muito obrigada a toda a equipe da organização da Feira Preta, tá bom, gente? Mais informações vocês encontram nas redes sociais da Feira Preta, no site da Feira Preta. Todos os links vão estar aqui embaixo. O link do canal da Xongana e das meninas que eu indiquei do site da Feira Preta, tá bom, gente? E também o site pra compra dos ingressos que já estão havendo, ok? Então, eu vejo vocês lá, um beijo e até a próxima. Tchau!